Pois é, pessoal, é o fim do X-Men. X-Men acabou. O que vai ser agora? Os mutantes. Vão começar do zero, mudando o nome. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Diebe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, Hollywood não aprende, continua querendo lacrar, afinal, um quadrinho ou um filme com o nome de X-Men é misógino. É sexista. É, pô, você está privilegiando o homem, né? Porque está dizendo que são os X homens. E as X mulheres? E as X não binário? E sei lá o quê. Quais são os outros 329 sexos que existem aí? Enfim. E as outras pessoas? Só tem homem? Como assim, X-Men? Não pode? E a decisão deles foi essa mesmo. Vão abandonar a franquia anterior. Todos aqueles filmes que já foram feitos do X-Men vão ficar no passado e vão começar do zero, a mesma história. Eu imagino que vão ser histórias diferentes, mas assim, o mesmo ambiente, a mesma encenação, a mesma inspiração nas revistas em quadrinhos, mas não vai ser mais X-Men, vai ser Os Mutantes. Olha que coisa. Os Mutantes vai ser o nome para o debut, para a nova estreia de X-Men. O pessoal disse que o nome estava outdated, o nome estava antigo, já era do passado. Que coisa. Esse pessoal realmente não cansa de lacrar para não lucrar nada. Isso porque X-Men já é uma franquia que tem uma visão de integração. Você vê que tem X-Mens de várias orientações sexuais, de vários tipos, de várias raças. Eles sempre tiveram essa preocupação com a inclusão. Mais do que isso, a própria ideia dos X-Men, para quem não sabe, acho que todo mundo conhece os X-Men, mas para quem não sabe, é um mundo ficcional em que alguns jovens têm uma mutação genética e desenvolvem superpoderes, e aí toda a trama gira em torno do conflito entre os Mutantes, que são poucos, mas têm superpoderes, e o resto da raça humana, que não têm superpoderes, mas são muitos, ainda estão no controle do planeta. Então, em algumas vezes, os humanos tentam atingir os mutantes ou acabar com os mutantes, outras vezes são alguns mutantes que têm a impressão de que podem acabar com o resto da raça humana, e aí também os outros mutantes não. Na ideia, o final é sempre aquela coisa de convivência e coisa e tal. E essa temática, na verdade, isso parece que surgiu justamente de uma analogia para o homossexualismo, ou seja, entendendo os mutantes como os homossexuais, que entram em conflito com o resto da humanidade e coisa e tal. E aí, essa é a temática, na verdade, é todo esse conflito entre homossexuais e lésbicas, gays e coisa e tal, e o resto, digamos, das pessoas, na falta de um termo melhor, as pessoas normais, as pessoas cis, né? Enfim, no final das contas, essa é a temática. Superpoderes e coisa e tal, as cenas de ação, são muito legais, é o que mais atrai o pessoal no negócio, mas a temática por trás é essa, da livre convivência, da convivência harmônica entre seres diferentes numa mesma sociedade. Então, assim, o X-Men já é uma história desse jeito, e agora eles estão implicando com o nome X-Men. Eu acho isso um erro enorme, porque o nome é muito conhecido, é um nome antigo, as pessoas já sabem do que significa isso, né? No entanto, a lacração não pode parar. Vamos ver, ainda vai sair, ainda não temos informação sobre como será esse reboot, vai ter alguns personagens antigos, alguns personagens novos, enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí, os mutantes. Eu não estou gostando disso, né? E lógico, é aquele negócio que Hollywood não cansa de tentar lacrar, lucrando e lucrando ao mesmo tempo. Não consegue ainda, mas está tentando. Então, por exemplo, uma coisa curiosa é isso, a gente falou já do Buzz Lightyear, que era um filme para criança, mas que tinha uma certa temática complicada ali, tinha o caso de uma mulher que estava um beijinho na outra, mas não era só o beijinho, na verdade, também tinha toda uma história de que elas eram a raça humana e não sei o que lá, a importância da raça humana. Enfim, era um tema mais pesado para criança e o fato é que o desenho naufragou. Tem gente que diz que naufragou porque era ruim mesmo. E eu não duvido nada, entendeu? Também tem esse aspecto. Mas eu não tenho dúvida que houve, pelo menos uma parte das pessoas que parou de ver o filme, que deixou de ver o filme, era por condição de justamente ter esse tipo de temática. Por quê? Porque a temática é errada? Porque todo mundo é homofóbico? Não, é porque quando a pessoa vai no cinema, ela não quer assistir uma aula de educação moral e cívica dizendo o que ela deve fazer ou o que ela não deve fazer. Ela quer se divertir. Ela vai no cinema por escapismo, para ver coisas engraçadas e divertidas e ponto final. Ninguém quer ir para a aula no cinema. Se for para ir para a aula, fique em casa. Ninguém quer isso. Essa é a questão. O pessoal de Hollywood vive tentando ensinar a sociedade como ela deve se comportar e eu posso até concordar que ela deve se comportar de maneira menos homofóbica mesmo. Acho uma besteira isso. Mas, no final das contas, não é isso que as pessoas querem quando vão no cinema. Elas querem se divertir. Elas querem ação. Elas querem romance. Elas querem briga. Isso. Escapar do mundo. Não ficar aprendendo coisas. Não é isso. Enfim. E aí veio o Minion, que justamente é um filme que não tem nada demais também. Não é nada assim. Uma coisa fantástica e coisa e tal. Mas é um filme divertido. Um filme para criança divertido. Pronto. Resolveu o problema. Em um final de semana já faturou mais do que o Lightyear nas duas semanas que está em cartaz e coisa e tal. Um monte de gente foi ver o Minion. Por quê? Porque é um filme homofóbico? É um filme que critica os gays? Não. Nada disso. Ao contrário. Também é um filme leve pra caramba nesse sentido. Agora, simplesmente é um filme divertido. Não tem nada. Não tem recado subjacente. Não tem lacração. Não tem preocupações com questões sociais complexas. Nada disso. É um filme que se vai lá, acha engraçado, ri e pronto. E acabou. E é isso que as pessoas buscam no cinema. Eu espero que em algum momento os diretores de Hollywood percebam isso. apesar de que é uma coisa meio complicada, né? Porque eles estão lá em Hollywood, bem no centro da Califórnia. Será que esse pessoal ainda tem espaço no cérebro funcionando? Ainda tem pedaço do cérebro funcionando desse pessoal? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.